Daqui a pouco eu vou falar quem é a substituta de Renata Vasconcelos, que vai ser, né, a substituta de Renata Vasconcelos do Jornal Nacional. Mas ela já tá pensando em... Já, já estão pensando, esquisito, né? Nossa! Agora, antes disso, quero falar da minha amiga Lívia Andrade, que ontem estreou plena, maravilhosa, teve sua grande estreia no Domingão com o Hulk, né, no último dia 28, ontem, né? E ela integrou o elenco fixo daquele quadro, que eu acho meio sem gracinha, acredite em quem quiser, né? E pra marcar sua grande estreia na TV Globo, caprichou no look, meu bem. Olha só, escolheu um vestido da grife italiana Mil Milton. Essa grife? Conheço. Avaliado em 40 mil reais. Nossa senhora, né? Tá, meu bem. É, numa entrevista pro G Show, ela disse que foi muito bem acolhida por toda a equipe do programa, não poderia ter sido melhor recepcionada, ela falou. Foi muito além do que eu imaginava. A família Domingão com o Hulk é incrível. Todos os produtores também maravilhosos e tal. Eu me senti muito acolhida, ela disse, todo mundo me esperando. E eu tava chegando, assim, na Almir, né, tímida ali, reconhecendo, sendo território e tal. Foi muito, muito bacana, ela disse, né? E os fãs escreveram comentários, né, sobre a estreia de Lívia. Os caminhos se abrem pra quem merece. Parabéns, Lívia, comentou um. Não perco mais um programa agora. Que legal. Tudo de milhões, escreveu outra fã. E eu fico pensando que Mara maravilha. Não, canta, Mara, canta, Mara. Ela estreou muito bem. Além de muito bonita, muito solta, né? Uma interação muito legal. A entrada dela foi muito, assim, jeitão dela, né? É, assim, eu fico pensando que o Sírvio tá pensando disso. Porque ele, até onde parecia, ele gostava muito dela, da interação com ela. Será que ele tá achando, hein? É, aliás, eu fiquei sabendo que a direção da SBT tá bem nervosa com essa história da Eliana. A gente já, porque já tem todo o planejamento na Globo pra Eliana estrear lá. Ah, é? É, porque tá lá na mesa da direção, já todo o projeto pra Eliana e tal. E só que a Eliana é contratada da SBT. Então eles tão achando isso muito feio, tão achando bem chato mesmo. Muito feio, até que aguejei. Por parte da Globo. Da Globo, é. Porque a Eliana não tem nada a ver com isso. É verdade, não é? A Eliana não tem nada. Ela tá ali trabalhando, fazendo dela. Ela já falou, estou contratada, tô aqui, tô quieta. Que também tá linda, hein? Tá linda, linda. Tá mesmo, né, Sergida? Nossa, ela é linda, né? Ela é, ela é, sempre foi. E boa profissional. Boa profissional, sabe fazer o programa lindamente. Lindamente. Que bacana, Elívia, né? Achei muito legal. Agora, vocês viram o salário dela? Não. 10 mil. Por programa? Por mês? Quem? Lógico, é que estamos falando em cifras de Globo, né? 10 mil. 10 mil? A tia falou 10 mil por mês. A Lívia? É. Ah, 10 mil por mês. Quarentinha por mês, né? Não, por mês. Não, por mês. Ah, por mês? Por mês. Ai, por quê? Pra ela é pouco, eu acho. O vestido custa 40? É, pois é. Pelo menos a notícia é que não se deu. Vinti até ela aqui, uma época não acabou não falando, mas era 10 mil. É. 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 Eu acho pouco em termos... É, o BBB. Pra Globo, fica até feio pra Globo, né? Pagar um salário mesmo. Na hora que a gente falou do BBB, até esqueci de falar, o valor de entrada, de participação é 20 mil. Agora passou pra 33. Ai. Pelos três meses. Pelos três meses. 11 por mês. 11 por mês. Então é bem melhor fazer a fazenda, né? É, a fazenda paga mais. O pessoal tá reclamando do cachê da fazenda. Sempre pagou mais, né? Sempre pagou mais, né? Muita gente fala assim, ah, não vou porque o cachê é muito baixo na fazenda. 80 mil, 70 mil, né? É. É. Uh, lá, lá. É. Eu acho... É. Eu acho que... Não que 10 seja pouco, né? Que fique bem claro. É que a gente tá falando disso, de 80, 400. No Brasil, sim. Exatamente, é. Não, em termos de vida real. De vida real no Brasil e tal, eu acho que é muito dinheiro. Agora em termos de Globo, em termos de Lívia Andrade, que é uma super estrela e tal. De vestido de 40 mil. Não é? Eu acho. É. É, né? O Bonner não ganha um milhão pra fazer o jornal? O Bonner? É. É, uma coisa assim, lembra? E a Renata ganha igual ou menos? Então, é isso que eu gostaria muito de saber. É porque ela tem outra função. É. Ele é editor-chef. É, porque ele é editor também. Mas ela também, eu acho que ela atualmente, ela edita alguma coisa. Ela é editor-executiva. Sim, executiva. Acho que é. Acho que é. Eu acho que ela merecia, porque eu acho ela ótima. Eu me acho. Aliás, nas entrevistas aí políticas, né? Ela tem sido muito correta, muito elegante. Na medida, né? Ela no ponto, eu também acho. Aliás, ela tem essa coisa do... Como é que eu vou dizer? O tom certo, né? Quando dá uma notícia triste, aí vai pra uma coisa mais alegre. Isso, ela consegue. Ela consegue passar de um jeito lindo, lindo. Eu lembro quando ela começou no Globo News. É. Olha, eu não lembrava, senhora. Ela, o Grilo, era... Não lembro o primeiro nome do Grilo. Lembra do Grilo? Lembro. Comprido? Sei. O Grilo, a Pelágio. Pelágio. Eu adoro. O Sérgio Aguiar. Uma entrevista que ela deu junto com a irmã dela, gêmea, pra Rede Globo, as duas mininotas. Eu lembro se foi no Sérgio Groisman. Algum programa, assim, que entrevistou as duas e que ela fala que era o ser jornalista. Que bonitinho. Mininota, uns 14, 15 anos, assim. Ela é irmã gêmea. Nossa, mas ela virou uma bela apresentadora de telejornos. Verdade. Uma jornalista de mão cheia, né? Uma jornalista de peso. E quem virou uma grande estrela mundial foi a nossa querida Anitta. Ah, você viu? Representou muito bem o Brasil no VMA. Nossa. Olha que coisa, hein? Dombou as invejências todas. Dombou mesmo, hein, Laio, né, Sérlina? Dombou. E levou o Brasil a ser, na história, a primeira brasileira a se apresentar na atração e também a ganhar um prêmio. Nós temos alguns vídeos que a turma aqui já foi, já pegou, pra gente poder se deliciar com esse prêmio da Anitta. Acho que o primeiro vídeo, se não me engano, é da apresentação dela. Vamos ver? Vamos. Eu ia falar isso quanto dia eu tava no hospital. É. Nossa, eu... Não, uma coisa que eu acho muito legal na Anitta é que além da cantora maravilhosa que ela é, além de mexer a bunda como ninguém, que é um dom também, ela tem uma presença de cena, ela... Descer uma escada não é fácil, ainda mais dançando, né? E o jeito dela... E nessa apresentação, que é claro que ela tava nervosa. Aliás, acho que todo mundo se apresenta lá com um pouquinho de nervoso no começo. Com certeza, é. Todo mundo. É um lugar que o mundo inteiro tá de olho. É. E uma apresentação que envolvia não só a música campeã do hit, né, lá o Envolver, como também o Bola Rebola, que ela fez, né? Ela ainda trouxe essa história do bordão dela, que assim, vocês achavam que eu não ia rebolar hoje, né? Que ela fez lá em Grês, né? Então ela juntou Bola Rebola, movimento de sanfonia e vai malandra. Quer dizer, ela juntou tudo na apresentação dela. E encerrou. E mostrou o filé mial mesmo, né? É o melhor que temos aqui. Encerrou. E olha, e foi campeã. Ela foi campeã porque ela está na parada, no topo das paradas lá do Spotify, global. Que legal, né? Global. É a artista brasileira alcançar o topo. Que coisa, né? E aí, ela fez um belo discurso e nós temos o vídeo. Vamos ver? Vamos. Ah, que lindo. Muito bonitinha. E muito trabalho, hein? Muito trabalho. E disputou com muita... Na frente das câmeras e nos bastidores. Justamente, né, Sergina? Nossa senhora. Porque lembra aquela bang bang, a gente comenta aqui, que ela levou pro empresário, empresário e falou, ah, não vai dar nada isso. E ela teve assim a... Ela cuidou, né? É, fez acontecer, né? Ela cuida da carreira, né? Ela é uma mulher de negócios. Antes de qualquer coisa, antes dessa artista maravilhosa que ela é, ela sabe gerir a carreira, né? E disputou com gente graúda. Ó, aqui, a turminha da Kay diz que ela disputou nessa categoria com Bad Bunny. Melhor clipe latino. Melhor clipe latino. Bem lembrado, Sergina. Obrigada. Bad Bunny, Beck G, Karol G, Dadi Yank, Farruko, J Balvin e Cherkis Lex. Anitta Levon. Nossa. Isso é o que é mais importante. Urbana, tem os nomes complicados. E diz que é bom, viu? Anitta Levon. Se eles foram bons, que nem a complicação dos nomes, é tudo maravilhoso. E a família dela comemorou. Mas claro. E a gente tem o vídeo pra mostrar, porque foi muito emocionante. Vamos ver? Roda, faz favor. Legal mesmo, é ver a família comemorando, né? Aí que emociona pra valer. É verdade. Aí que emociona pra valer, porque parece que a gente tá na sala ali, né? Nossa. Muito legal. Que bonitinho, né? Muito legal. E olha, Anitta fez bonito mesmo, não só lá na apresentação, como no discurso, mas também ela estava muito bonita, né? Nossa, o vestido era lindo, né? Lindo. E é um vestido lá, que ele foi composto assim, ele foi pra entrada e depois ela arrancou lá, fez uma transição, usou o mesmo vestido pra apresentação. Então ele ficou mais, assim, digamos, um vestido bem decotado, né? Ó, tá vendo? E depois ela usou pra apresentação a mesma roupa. Tudo pensadinho. Tudo pensado. E ela usou, turma, a gente falou agora há pouco da querida Lívia Andrade, com o vestido dela de 40 mil. Aqui a Anitta usou só em joias, 600 mil reais. Ui! Nossa! Resolvi uma boa parte da fome. Que coisa! É as joias, o mais caro, sabe o que era? Eles se param de brincos aí. Esse aí, Apolo, feitos em ouro, 18 quilates e platina com diamantes em lapidação brilhante. E no site da Grif, eles estão à venda, sabe por quanto? É Tiffany? É Tiffany. É Tiffany. Mas é emprestado. Ah, tudo emprestado? É emprestado, depois devolve. Ah, depois devolve, né? Mas tá ótimo, né? Vai a gente pedir emprestado, ver se empresta. Até porque você não vai ficar repetindo, né? Então, devolve, pronto. Maravilhoso. Ah, imagina a tristeza devolver depois. Ah, é alívio, tia. 600 reais que vou usar isso. Alívio. Alívio, toma. E vai que perde, né? É, toma. Tá tudo aqui, pode contar os brilhantes. Eu acho que é mais alívio. Fiz bonito, tô. Mas só o brinco, 45 mil dólares. Cerca de 227 mil reais. Gente, um apartamento. Um apartamento. E ela tá mais magrinha ou impressão minha? Eu tô achando que ela tá mais miudinha. Mas tava no hospital, né, Leão? É, pois é. Tava no hospital. Nossa. Faz o que, um mês que ela tava no hospital, cuidando da endometriose? Olha, diz que no pulso ela usou um bracelete. Ai, queria ver. De ouro. Olha lá. Foi desenhado pela design Elza Perretti. E ele já era planejado assim, pra se encaixar no osso do pulso. Olha. A joia, 32 mil dólares. Dólares. Também Tiffany. Também da Tiffany. 162 mil, Cernida. Achei o bracelete mais bonito. Bonito, né? Do que o brinco. Faz mais vista, né? Faz mais vista. Verdade. Ainda tem os anéis, ó. Os anéis. Ih, tem aqui, ó. Quer ver, ó. O anel, 18 pedras e safira rosa e diamante, formato de X. Fira. Em ouro, 18 quilates. Custa 10 mil e 600 dólares. Dólar. Tudo dólar. Tudo dólar. Além do que ela representa, né, Anitta? Coisa, né? Eu acho que tem que ter uma relação boa com essa empresa, né? Então, é isso que a gente tá falando. Muito trabalho de bastidores. De bastidores. É muito... Tudo é muito difícil. É verdade, né? É muita coisa pra gerenciar. Nossa senhora. Porque não é só... A marca precisa acreditar na pessoa, né? No artista, né? Não. Precisa saber que ela existe. Ai, é muito difícil. Isso mesmo. Precisa saber que ela existe. Muito difícil. Que legal. Parabéns. Ó, a senhora maravilhosa. Beijo pra ela. E agora nós vamos falar da Renata Vasconcelos. Ah, é? E uma hora vai se aposentar. Comenta-se, comenta-se nos bastidores da Globo que a Lini Midlidge deve ser a substituta natural de Renata Vasconcelos no comando do Jornal Nacional. Que deslumbrante essa moça, linda, né? Vale salientar que a jornalista Renata Vasconcelos segue contratada da emissora até 2025, tá? Nossa, mas como eles são adiantados? A Lini vai ter que substituir muitos sábados ali até chegar lá, né? De acordo com fontes, a emissora carioca fez uma pesquisa em conjunto com o mercado publicitário nas últimas semanas e constatou que a atual apresentadora do Jornal das Ideias da Globo News conversa com a audiência do telejornal mais importante do país. Aliás, sábado eu vi uma coisa tão engraçadinha. Uma hora, ela estava assim, aí ela olhou para o Elter Duarte e falou, vai, você. A Aline ou a Renata? A Aline, a Aline. Ah, ela estava sábado lá? Ela estava sábado. Vai, vai, você. Vai, você. Aí ele olhou assim, foi. Então, a despedida do Bonner, olha só, com o contrato renovado com a Globo até meados de 2025, o William Bonner deve se despedir da bancada do Jornal Nacional, parece que agora é oficial, no segundo semestre do próximo ano. Mas esse assunto segue ainda sob sigilo nos bastidores da emissora. Além do comunicador, a Globo renovou o contrato até 2025 com Pedro Bial, Luciano Huck, Fernanda Gentil, que estava sábado no Serginho, linda, Patrícia Poeta e Ana Maria Braga, Renata Vasconcelos, Ana Paula Araújo, maravilhosa, Maju Coutinho, Bárbara, também César Trale, querido, e Manuel Soares. Esses continuam todos lá contratados. Eu senti uma entonação diferente no Patrícia Poeta. Porque está no olho do furacão mesmo, mas está contratado. Renovou. Agora eu não entendi, o Bonner fechou, íntima, o Bonner fechou, renovou até 2025, mas fica no ar até metade de 2023? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho que é um acordo, né, que ele tem com a casa. Pode ser até que ele continue editor, mas saia do ar, né? Ah, verdade. Até para passar o bastão, o Bonfim, Márcio Bonfim, lá do Recife, é o melhor para substituir. Agora o que me chamou a atenção. Não sei, eu... Oi, Fernanda, gentil, turma. Não é? É, precisava um espaço, né? É tão maravilhoso. Aliás, ela tem um programa... Renovar para... Não, mas se renovaram é porque acreditam nela, tem projeto para ela. Ela tem um programa bem juntinhos com o marido, com o Rodrigo Hilbert, que é um show, gente. Fernanda Lima, né? Não, mas peraí, pera. Carma! O marido da Fernanda Lima. Vai, Fernanda Lima. Quem você falou? Gentil? Renovaram com quem? Ah, não, foi com Fernanda Lima. Ah, mas eu entendi. Ah, não, Fernanda Gentil, Fernanda Gentil. Ah, renovaram com Fernanda. Ah, eu que falei errado. Fernanda Gentil, é. Tá. Agora, a Fernanda Lima, eu acho que merecia ter renovado, porque ela está fazendo um programa tão gracinha, você já viu? Ah, eu nunca vi, tem juntinhos. O Rodrigo Hilbert, que é uma graça lá na Multishow. É um programa que vai ser para uma psicóloga e dois convidados, fala sobre temas lá e tal. Olha, é uma delícia. Vocês estão me perturbando, vocês dois estão me perturbando. Fernanda Gentil renovou, não entendi porquê, mas eu não entendi. Fernanda Gentil, não entendi porquê. No Multishow, não. Fernanda Lima tem no Multishow esse Bem Juntinhos. Você vê como o inconsciente da gente foi, né? Entrega tudo. Eu volto para cá depois? Volto para cá. Então, espera aí, gente. A gente deixa mais complicado. Segunda-feira. Talvez você goste de segunda. Segunda-feira a gente está esquentando os tamborins. Tia, deixa eu só fazer uma correção aqui, porque o programa da Fernanda Lima e do Rodrigo Hilbert é no GNT. Não é no Multishow. E chama Bem Juntinhos. É Bem Juntinhos, que é uma delícia. E a Fernanda Gentil continua contratada. Não sei para quê, por quê. Eu também não. Porque até agora é. Porque gostam dela, porque deve ter projeto. Você não renova o contrato se você está querendo despachar. É verdade, né? Bom, mas olha a querida Marina Rui Barbosa, turma. Olha o que aconteceu com ela. Ela perdeu o anel de diamantes durante uma festa. Quem deu a notícia foi a Fábia Oliveira. Acabou de falar do brinco. Melhor, melhor devolver. Valor, verdade. Ó, na última sexta-feira, 26, aconteceu a primeira edição lá do Baile do Bebê, promovido por Beto Pacheco, do Hotel Rosewood, em São Paulo. E diversos artistas estiveram lá. Inclusive a querida Marina Rui Barbosa, turma. Mas ela tirou o anel? Então vamos descobrir agora. De repente ela foi passar no cabelo. Você viu o tamanho do cabelo? O anel foi. É. E a peça não teve o valor revelado. Estava por cima da luva que ela estava usando, né? E aí acho que durante ali ela beijar um, beijar outro. Escorrega. Ela falou isso. Eu estava com as luvas, abracei, beijei, tirei foto com muita gente. Aí em determinado momento percebi que o anel não estava mais lá no meu dedo. Tranquila assim? Eu já falo, é, aqui tá, né? Eu li dessa forma. Talvez ela tenha dito, eu estava com a luva e de repente beijei um, beijei outro. E aí não estava mais lá. Mas como foi ela que perdeu, né? Calou o cabelo. Você passa a mão no cabelo, você não escorrega. Fazia impressão que ela é tranquila mesmo assim. Gente, mas perdeu o anel de diamantes? Não, perde o anel de diamantes, mas não perde a pose. Vão-se os anéis. É, vão-se os anéis e fica a pose. Mas aí tem o final da história. Ah lá, não acabou, Leão. Acabou, o melhor ficou pra agora. Aí diz ela. Aí, num determinado momento, né? Eu havia percebido que o anel não estava no meu dedo, mas acharam e devolveram. Ah, gente fina, né? Comenta ela, ufa. Gente, gente fina. Gente fina. Acharam o anel, falaram, olha aí. Ah, você vira, você não prendeu o negócio aqui da coesinha lá da, como é que dá por cena? Achou, né? Achou. O moreno achou. Tem um diamante aqui, toma. É, então, seu anelzinho de diamante. Agora, se é um anel meu, por exemplo, você acha que vão devolver? Se for aqui, vão, né? Se aqui, vai. Mas na rua. Mais com esses diamantes todos aí. É demais. Olha esse de coração. É maravilhoso esse. Rubi. Quer usar? Puro rubi. Só tenta, porque ele é de assim, olha. Acho que até cabe no seu dedinho. É de assim, olha. Ele é de bolinha. Ele é de assim, olha. De bolinha, ele é. Ai, Celina, você viu? Também. Esse é daqueles que a gente vai fazer assim e vai embora. Igual da Marina. Longe. Vai longe. Faz assim, né? Mas, olha, acho que a melhor notícia de hoje, acho que é essa aqui, gente. É. A coluna do Léo Dias teve acesso aí a fotos exclusivas do ator Sérgio Rondiakov, que está internado numa clínica de recuperação, né? Em meio ao tratamento de dependência química. E nas imagens ele aparece com uma boa fisionomia, bem mais magro. Segundo o terapeuta Sandro Barros, né, que fez toda a internação dele, vem cuidando dele desde então. Sandro Barros? É, Sandro Barros. É, o ator tem praticado esportes, ele, o Sérgio, né? Tem praticado esportes de forma corriqueira, o que tem contribuído para a evolução do tratamento. Ele falou assim, ele está muito bem se recuperando com um discernimento emocional mais apurado. Foi ótimo rever ele feliz e sóbrio, fazendo esporte e contando a semana dele pra mim. Estou bem disposto, né, Marcia? É, né? É, contou o Sandro Barros, terapeuta do ator, em conversa, né, com a coluna. Mesmo com a evolução, o terapeuta... Esse aqui da frente é, né? É o Rafael Ilha, não é? Eu estou achando. É. E o Sandro é aquele... Ah, o de amarelinho. Isso. Porque foram eles dois que fizeram a internação dele. Essa foto deve ser da época da internação. Tá. A pressão, né? Mesmo com a evolução, o terapeuta afirmou que ainda não há previsão de alta pra Rondjakov, né? Há quase três meses, ele foi internado numa clínica de reabilitação após um vídeo, vocês lembram? Dramático. Nossa, verdade. Em que ele aparecia ameaçando o próprio pai. Era uma live, né? Ele viralizou aí nas redes sociais e tal, né? O ator tem recebido o auxílio da família e dos profissionais para se manter distante do vício. A prática de esportes tem sido importante para a evolução do tratamento, né? Eu até elogiei, eu lembro o Rafael Ilha, né? Por ter participado dessa internação e tudo, né? Ter ajudado e ter convencido ele a internar. Ai, com certeza. Agora, é um processo realmente longo. É pra vida, né, Celina? Eu acho que é aquele processo que é pra vida mesmo. Porque a pessoa tem noção do que fez e tal. Enfim, mas ele tá no caminho certo. Tá no caminho. É porque fica, acho que a briga, né? Olha eu já me metendo. Mas acho que fica a briga do racional, com a emoção e com o desejo, né? Porque é químico, né? O corpo sente falta, né? Então, que bonito esse trabalho do Sandro. Ele é amigo do meu sobrinho, era conhecido como carioca, não sabia que ele desenvolveu esse trabalho. Ele é psicólogo mesmo. E muito bonita a amizade do Rafael, não? É, foi bem legal. Muito bonita a amizade do Rafael, Ilha. E que notícia legal, gostei dessa notícia também. Aliás, o Rafael é uma caixinha de surpresas, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz isso, aí ele vai pro podcast e fala aquela bobagem sobre a família do Gugu, que o Gugu não morreu daqueles dias. Lembra que a gente comentou, né? A família tá revoltadíssima e tal, né? Acho que processou, né? A Aparecida não vai processar. Eles vão primeiro tentar conversar, ver se ele diz bem. Vão pelo caminho da paz. Porque a família é muito de boa mesmo. A família é educadíssima do Gugu. Bom, e esse domingo a gente teve lá no querido Luciano Rourke. Luciano Rourke? Ah, lá o Lip Sync, lá do Bragem. E a turma amou. A turma falou que virou um circo, mas um circo... É, um circo. Eu achei bem um circo. É, eu disse que é um circo legal. Olha, caiu nas graças do público. Os dois participantes foram o José Loreto e o Leandro Lima, que a gente comentou agora a pouco que é um possível candidato à Fazenda. Luiz Boff, Boff. BBB. Ai, eu acho que hoje eu tô assim, seria? Eu falo a coisa e espero o amiguinho me... Me... Como é que fala? Estender a mão. Ah, na feira, meu peixinho da feira. Pau, tem vídeo, vamos ver, é melhor. Passa o vídeo. Ai, que maravilhoso. Mas é o que a gente quer num domingo à tarde, gente. Sim, a gente quer se divertir, né? De bobagem, né? É, exatamente. Ainda mais que a TD bate à noite e tal, não sei o quê, né? Calma, vamos... É. Vamos com calma, né? Temos outro vídeo da participação deles? Porque veio aí, depois eles vieram pra arrasar, que foi quando o público foi ao delírio. Esse foi só o esquenta. Esse foi só o esquenta. Mostra o outro, faz favor. Ah, como vocês fizeram. A Globo censurou aquele pedacinho. É? Deu a... Segurou a câmera lá em cima. Muito seguro na sua masculinidade, né? Pra poder fazer isso com tanta tranquilidade, né? Acho que escolheram a dedo esses dois. Verdade. Então, vocês viram que o querido Loreto fez a Pabllo. E agora o Leandro Lima vai fazer quem? Olha lá. Querem ver? Sim. Vamos ver. Vamos ver quem que ele fez. Esse foi o primeiro dele. Foi o esquenta do Leandro Lima. Foi o esquenta do Loretto. E foi o Mamonas. Perfeito. É, o dele foi aí. Agora que vem, agora que vem ela. Agora que vem, agora que vem ele fez uma moça. Ah, é? O Loreto fez uma moça, que é a Pabllo. E aí, o Leandro Lima também fez uma moça. Vamos ver quem foi? Vamos. Roda. Olha, aquilo que eu falei, né? Você tem que ser muito tranquilo na sexualidade pra poder fazer uma brincadeira dessas, né? E duas músicas super gostosas, né? Super beijo. Nossa, as duas são maravilhosas, né? Aí, o Padre no meio disso tudo. O Padre lá. O Padre e o Fábio Belo, o Laoyanto. Julgando. Julgando. O que mais também julga é a... Tava lá, ó. Tinha a Heloísa PRC, o Fábio de Belo, a Déia Lúcia e a Lívia Andrade. E teve ganhador? Porque é uma disputa, não é? É. Teve ganhador. Vamos ver quem foi. É difícil aí, hein? E que é legal, né? Porque aquilo que eu falei, né? Aquele primeiro quadro era meio sem gracinha, né? É. Aí, que a Lívia... Ah, da mentira. Você vê que a Lívia já tá no outro também e tal, né? Então, aí eu acho bem legal. E outra... E foi o Leandro, né? É. O que fez a Anitta? É, foi o Leandro. O Leandro Lima, que foi o vencedor. Eu achava que o Loreto ia ganhar. Eu também. Eu também achava. Mas é que ontem foi o dia da Anitta, né? Ah, é. A Anitta levou tudo. Nossa, é verdade, né? Até a dublagem. Até os covers. Agora, só uma pergunta pra gente encerrar. Ai. Esse quadro aí, o Leandro Lima 5, não ia ser apresentado pela Angélica, que falaram? Então, falaram. O gato subiu no telhado. Mas não concretizaram. É. Mas também eu fico pensando, ela faria o quê? Então, ela ia apresentar o quadro. Mas aí o Hulk ia fazer o quê? Entendeu? Será que tem lugar pra mais um apresentador? Ou eles mudaram o formato? É. Pois é, ia ficar esquisito mesmo. Ou eles mudaram o formato pra ter um apresentador só. É, esquisito. Estranho, né? Esquisito. O que que te parece isso? Será que a Angélica tá meio queimadinha lá dentro? Mas eles fazem um pouco de média por causa do Luciano e tal, mas ela não chama, né? Se você fala, onde tem fumaça tem fogo. É. É, é possível. Esquisito, ele fala, né? Agora estranho, né? Porque ela é tão... Fica, como diria a Roberta Valoni, interrogação. Vamos saber a segunda culinária de hoje. Flam de maracujá. Da Andréia Gasoli. É gostoso o flam, né? Nossa. Qualquer hora. E maracujá, eu acho tão gostoso. E pelo visto, ela usou a fruta mesmo. É, olha. Esse eu acho que é um prato, Leão, que dá pra fazer versão sem açúcar. Eu tava pensando nisso, tá vendo? Tá vendo? Capitei. Capitei. Dá pra fazer sem açúcar. Verdade, né? Acho que tanto a calda quanto o flam. É, não. Na casa a gente faz, inclusive. Sim. E fica muito gostoso, né? No secretário, Val. Fica muito gostoso o flam com adoçante. É o docinho que eu mais como em casa. Flam diferente de pudim. É, diferente de pudim. Mais leve, né? É o pudimzinho. É o flanzinho. Flanzinho. Então até daqui a pouco, Tiago. shirts desertos. Tchau, roubante por dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau!